No universo de Black Clover, cada mago possuía apenas um Grimório, e exceto por alguns experimentos macabros feitos no reino de Diamond, não haviam casos onde um mago conseguia ter mais de um desses itens mágicos. Porém, recentemente no mangá de Black Clover, o personagem Yuno foi presenteado com seu segundo Grimório, quebrando todas as regras que nós conhecíamos em Black Clover. Hoje nós iremos falar sobre como e por que o Yuno está com dois Grimórios na história de Black Clover. E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Guzão Voador, e hoje temos vídeos sobre Black Clover. Então já pega o seu Grimório, deixa o seu like, se inscreve no canal, e também clica no sininho pra receber todas as notificações. Lembrando que esse vídeo tem informações do mangá e do anime de Black Clover, então se você está fugindo de spoilers, já fecha o vídeo agora. No mundo de Black Clover, quando uma pessoa completa 15 anos, ela recebe o seu Grimório. Grimórios são itens mágicos únicos que aumentam o poder mágico de um mago, sendo ferramentas essenciais para um cavaleiro mágico. O tamanho e formato de cada Grimório varia, havendo diferença nos símbolos estampados na capa dos Grimórios de cada um dos reinos. O Grimório é um item único, não sendo possível ser usado por alguém que não seja o seu próprio dono. No capítulo 308 de Black Clover, nós fomos surpreendidos com algo nunca visto antes na obra. O Yuno está ali lutando contra um membro da tria de Negra, ele está em um momento bem delicado, onde a derrota dele é quase certa. Ele está no seu limite, ele não está conseguindo achar uma forma de vencer o seu adversário, e de repente ele é presenteado com um novo Grimório. Sim, a partir daí, o Yuno recebe o seu segundo Grimório, fazendo o que nenhum outro mago de Black Clover tem, né? Nenhum outro mago tem mais de um Grimório. Tem muita gente falando que o Yuno está tirando o poder daquele lugar, que ele está recebendo o poder do nada, que não tem sentido, que não sei o que. Mas eu vou explicar pra vocês o motivo por trás do recebimento desse segundo Grimório. Como já sabemos, Yuno é o príncipe do Reino de Espadas. Tendo vivido praticamente a sua vida toda em Clover, Yuno recebeu o seu primeiro Grimório aos 15 anos no Reino de Clover. E não foi um Grimório qualquer, foi o Grimório de Quatro Folhas. É dito que o Grimório de Quatro Folhas traz boa sorte e apenas os melhores magos são capazes de recebê-lo. O Yuno viveu a maior parte da sua vida em Clover. Na seleção de Grimórios, ele recebeu o lendário Grimório de Quatro Folhas, que é um Grimório de Clover. E aí, pra explicar um pouquinho o porquê ele tem esses dois Grimórios, a gente tem que voltar um pouco na história, né? Na parte da Saga dos Elfos. Vocês lembram que na Saga dos Elfos foi feito um feitiço de reencarnação? Então era assim, tinha um espírito elfico que viveu no passado, ele reencarnava no corpo de um ser humano que está vivo, né? E esse ser humano perdia o controle do seu corpo e as suas memórias, né? A única coisa que precisava é que o ser humano tivesse o mesmo elemento mágico do elfo que está reencarnando nele. Então, por exemplo, a Charla e a Charlotte, elas tinham o mesmo elemento mágico, então a Charla reencarnou na Charlotte. A gente pode dizer que esse ser humano que teve o elfo reencarnado, ele é um receptáculo, né? Ele está ali só recebendo o espírito temporariamente, ou, sei lá, permanentemente, se o feitiço durasse. E aí, vocês se lembram do Yuno? O que acontece com ele? O Yuno, ele recebe os poderes élficos, mas ele não perde o controle do seu corpo e nem a sua consciência. Ele, eu acho que é o único que, a princípio, não muda ali, não perde o controle, né? Na época, isso me fez pensar que ele não perdeu o controle, porque depois a gente descobre que o espírito élfico dele ali é o filho do Lich e o filho da Tetya, né? Então, o Yuno foi uma das poucas exceções. E aqui, eu quero falar o que eu penso, né? E o que eu acredito. Eu acredito que o Yuno não era um receptáculo, que o Yuno não recebeu o espírito, né? Do filho da Tetya e do Lich. Eu acredito que o Yuno é a reencarnação do filho do Lich e da Tetya. O espírito do Yuno já é o espírito daquela criança élfica. Yuno não é um receptáculo. Yuno é a própria reencarnação do filho de Lich e Tetya. No capítulo 308, uma espécie de espírito conversa com o Yuno e diz que eles são a mesma pessoa e que o Yuno possui o seu próprio poder. Logo em seguida, o garoto abençoado pela mana recebe seu grimório com o brasão de espadas e Patry diz que a magia do vento de Yuno é a magia do filho de Lich e Tetya. O grimório é um item único, né? Um item intransferível. Então, é impossível pra você passar o seu grimório pra outra pessoa usar, né? Primeiro ponto aí. Segundo ponto, quando alguém morre, o grimório desaparece, né? Então, a gente pode chegar à conclusão, né? De que o Yuno, sim, ele é o espírito do filho do Lich e da Tetya. Ele é a reencarnação. Ele é a reencarnação. É isso que eu acredito. Por quê? O filho do Lich e da Tetya, ele não teve a oportunidade de receber, né? O seu grimório, né? Então, provavelmente foi por isso que o Yuno conseguiu o grimório. Pode ser, sei lá, que seja alguma coisa diferente, não seja exatamente a reencarnação, mas eu acredito que o Yuno, né? Ele já tava com a alma, né? Do filho do Lich e da Tetya, do elfinho lá, que não teve a oportunidade de viver, no começo da história. Não foi algo que foi plantado nele, né? Depois do feitiço de reencarnação. Até porque ele pega o grimório no começo de Black Clover, né? Sei lá, um tempão antes dos elfos fazerem o ritual de reencarnação. Então, eu acredito firmemente que o grimório, ele está intimamente ligado à alma do seu usuário. Então, eu acredito que o Yuno é a reencarnação do filho do Lich e da Tetya. Ao receber o novo grimório, Yuno receberá também um novo elemento mágico, aumentando mais ainda os seus poderes e seu repertório de magias e habilidades. O fato dele ter dois grimórios traz um grande aumento de poder e, inclusive, outras nações tentaram fazer experimentos com magos usando dois grimórios, como foi o caso do Reino de Diamond com Mars. E eu quero saber a opinião de vocês. Eu quero saber o que vocês acharam desse lance do Yuno ter dois grimórios. Vocês acharam muito Overpower? Será que ele vai ficar muito mais poderoso, né? Lembrando que eu só estou gravando aqui até o capítulo que ele recebe os dois grimórios. Então, pode ter novas informações, eu posso estar enganado e tudo mais. Mas eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. E eu deixo também uma última pergunta. Quem vai ficar mais forte? O Asta do jeito que ele está agora ou o Yuno com esses dois grimórios? Deixa aí nos comentários a aposta de vocês. Eu já vou apostar no nosso querido anão bombado, porque eu acho que o Asta está bem acima do Yuno nesse momento. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês discordam de algo que eu disse, se não gostaram de algo que eu disse, se acham que eu falei alguma bobeira, deixa aí nos comentários também. Fala sua teoria, sua opinião, que eu quero muito conversar sobre esse assunto. Muito obrigado pela atenção e até mais.